Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o vazamento de dados na C&A. Hackers tentaram entrar na C&A ou entraram na C&A e o Ministério Público vai apurar os fatos. É sobre esse assunto que iremos estar aqui no canal hoje. O Ministério Público vai apurar o vazamento de dados de clientes da C&A. Segundo relatos de um hacker, dados de 2 milhões de pessoas teriam sido divulgados. O Ministério Público do Distrito Federal abriu um inquérito para apurar o possível vazamento de dados de 2 milhões de clientes de cadeia de lojas de varejo loja C&A. Segundo a portaria de autoria da Comissão de Proteção de Dados Pessoais do órgão, o objetivo é acompanhar a consequência da exposição indevida dos dados. A denúncia se baseia em suposto vazamento noticiado por sites especializados em tecnologia. Segundo relatos de um hacker, dados de 2 milhões de pessoas teriam sido divulgados de maneira não autorizada. As informações vazadas seriam relativas a compras com vale presente. Entre os dados vazados estariam o número do CPF, e-mail, valor da aquisição, número do pedido da transação. Segundo o hacker, autor da informação, no total teriam sido liberados registros de 4 milhões de pedidos. Em nota, a C&A confirmou o recebimento do ofício e informou que vai responder às solicitações. A empresa sofreu um cyber-ataque no seu sistema de vale presente, trocas, na última semana, e tão logo identificou o ocorrido, acionou o seu plano de contingência e notificou as autoridades competentes, relatou. A empresa afirmou ainda que está atuando ativamente para se adequar à nova legislação brasileira sobre o tema que entrará em vigor em 2020. Portanto, o Ministério Público vai entrar com uma ação e verificar o que está acontecendo. Neste momento, segundo a nota, mais de 2 milhões de clientes ficaram expostos na mão desse hacker. Vale presente e trocas. Porém, tem CPF, telefone e-mail. Isso é um perigo para nós. Por quê? Porque com os dados na mão, eles podem fazer compras pela internet, abrir cadastro de cartões. Sendo aprovado, eles recebem essas nossas correspondências e aí faz a festa com o CPF, com o nome. O seu nome pode até com o SPC, que é o Serviço de Produção ao Crédito, caso isso venha a acontecer com pessoas mal intencionadas. Então, por isso que o Ministério Público vai atuar e verificar o que está acontecendo direitinho para deixar a gente mais tranquilo. Essa foi a rapidinha de hoje do Alta Renda. Lembrando que às 20 horas teremos uma live contando tudo da semana aqui no canal. Até o próximo vídeo e fique com Deus!